No celular da fisca, quinta apanada, trabalhava uma moça bonita e asseada. Não celular da fisca, quinta apanada, não era linda, era linda de morrer, essa mulher era linda de morrer, essa mulher todo o homem que ela tem. Mas era linda, era linda de morrer, essa mulher era linda de morrer, mas era linda, era linda de morrer, essa mulher todo o homem que ela tem. Um senhor da alta, cheio de riqueza, perdeu a cabeça, com a sua beleza, com a sua beleza, perdeu a cabeça, um senhor da alta, cheio de riqueza. Mas era linda, era linda de morrer, essa mulher era linda de morrer, essa mulher todo o homem que ela tem. Mas era linda, era linda de morrer, essa mulher era linda de morrer, essa mulher todo o homem que ela tem. Mas era linda, era linda de morrer, fazia-lhe a cor, fazia-lhe a cor, fazia-lhe a cor, fazia-lhe a cor, fazia-lhe a cor. Mas era linda, era linda não morrer Essa mulher era linda não morrer Mas era linda, era linda não morrer Essa mulher que o homem quer dizer A linda do céu não caiu na minha impressão Já tinha o meu leito no seu coração No seu coração já tinha o meu leito A linda do céu não caiu na minha impressão Mas era linda, era linda não morrer Essa mulher era linda não morrer Mas era linda, era linda não morrer Essa mulher que o homem quer dizer Mas era linda, era linda não morrer Essa mulher era linda não morrer Mas era linda, era linda não morrer Essa mulher que o homem quer dizer Um rapado vai e os pobres trabalhando E é conquistou com o seu amor Com o seu amor